Atenção! O programa de inicia fiscal da Prefeitura de São Sebastião foi prorrogado até 31 de outubro. Você que está em débito, regularize-se! Os descontos de juros e multas podem chegar a 100%. Mais informações no site www.saosebastião.sp.gov.br Você faz pela cidade, a cidade faz por você! Prefeitura de São Sebastião. Juntos, é possível! Atenção!